Olá, olá, morena, olá, olá, que vem cantando serena. Olá, olá, morena, olá, olá, que vem cantando serena. Ela foi posar no jardim, eu vi, a Rolando disse um segredo, ouvi. Mas olha, olá, tão arisca me faz lembrar de alguém, delicada parece até, meu bem. Mas olha, olá, olá, morena, olá, olá, que vem cantando serena. Olha, olá, 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 que vem cantando serena. A Rolinha pousou no galho, não o disse, despediu-se com seu cantar tão triste. Mas olha, olá, olá, eu queria ser uma roda, meu bem, que voando vai onde quer que vem. Mas olha, olá, 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 morena, olá, 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 que vem cantando serena. Olha, olá, 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 que vem cantando serena. Olha, olá, olá, olá. A CIDADE NO BRASIL